Aqui em Salvador, o Grêmio venceu a equipe do Bahia em um jogo maluco e a vitória foi conquistada nos últimos minutos. Venceu quem quis vencer e venceu aquele que sonha com o título do Campeonato Brasileiro. A gente conta o resultado de 2x1 aqui direto da Fonte Nova depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos a vitória do Grêmio pelo placar de 2x1. Aqui na Arena Fonte Nova, antes deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Como dá para perceber, a gente está aqui na Arena Fonte Nova. Existe um clima muito alegre por parte dos gremiscos porque a vitória foi conquistada de uma maneira heroica. Dentro do contexto do jogo, dentro daquilo que nós podemos classificar como heroico numa partida de pontos corridos. Primeiro ponto, primeiro e fundamental, o Renato mostrou hoje que mais do que nunca sonha com esse Campeonato Brasileiro. As vésperas de uma decisão na Copa do Brasil, quartas de final na terça-feira, Renato escalou o time titular. Não preservou, não preservou ninguém, nem mesmo Luiz Soares, que sofre com as dores no joelho. Levou o Soares para o jogo e o resultado foi o esperado. O Grêmio, no primeiro tempo, fez um jogo aberto contra o Bahia. Um jogo completamente aberto. E quando eu falo em jogo aberto, é porque o Bahia também teve oportunidades. Na primeira etapa, diga-se de passagem, o Bahia poderia até ter vencido. Acabou o primeiro tempo no empate. Primeiro porque o Grêmio soube abrir o placar. Uma jogada do Soares, cruzamento, Vilha Sante de novo, Vilha, fazendo uma baita partida. O Vilha Sante é um dos jogadores mais regulares hoje no futebol brasileiro. É um dos atletas mais importantes no meio-campo do Grêmio. Vilha Sante pisando na área serve o cristal para abrir o placar. O Grêmio deu bobeira, mas estava dando bobeira durante todo o primeiro tempo. Chamou a atenção. Mesmo no esquema com três zagueiros, o Grêmio permitiu espaços, espaços enormes. Permitiu que o Bahia sonhasse, através da própria velocidade, em ter a oportunidade de finalizar no gol do Gabriel Grando. E o Bahia soube aproveitar isso. Não à toa, finalizou. Não à toa, o Bahia conseguiu cara a cara colocar o Gabriel Grando para trabalhar. Umas duas oportunidades. E o Gabriel estava trabalhando bem. O Gabriel fez uma atuação muito segura. Mas é aquela história de água mole e em pedra dura. Tanto bate até que gol. O Gabriel não conseguiu segurar. Numa falha do Bitelo lá no campo de ataque. Uma bola que é perdida no campo de ataque. É verdade. O Grando estava acelerando muito o jogo. E eu acho até que de alguma maneira estava se atrapalhando nessa ideia de acelerar demais. O Bitelo erra um passo no campo ofensivo. O contra-ataque é feito. E a equipe do Bahia consegue pegar a defesa do Grêmio toda projetada e empatar o jogo. Mas o intervalo. O intervalo foi fundamental. O Renato tem grandes méritos por aquilo que ele fez durante os 15 minutos que tem para conversar com os atletas no vestiário da Arena Fontenova. Conversou com o pessoal, reagrupou e o segundo tempo foi completamente diferente. Inclusive de postura. Os espaços que o Grêmio estava cedendo no primeiro tempo não foram vistos no segundo. O Grêmio voltou como protagonista. E o Grêmio voltou colocando em prática a ideia da escalação. Qual é a ideia da escalação? Brigar pelo título do Brasileirão. E para colocar isso em prática em campo você precisa ser protagonista. E o Grêmio foi protagonista. O Grêmio atacou. O Grêmio buscou espaços. Fez algumas mudanças no time. O Soares não resistiu o jogo todo. Teve que ser substituído com dores no joelho. E mesmo assim o Grêmio manteve-se no campo ofensivo. Criando chances. O Cuiabano perdendo algumas oportunidades. Era já finalzinho da partida. Acho que todo gremista já esperava o fim do jogo. E já estava ali administrando aquele empate. E eu confesso que eu já tinha colocado até no título desse vídeo. Que o Grêmio merecia vencer. A Tambiera era para ter vencido na Bahia. Mas o Grêmio venceu. E venceu graças a Ferreira. Ferreira tirou um gol feito. Sem querer. Acabou tirando uma bola. Num lance inacreditável nos minutos finais. Mas foi com ele. Numa jogada pelo flanco esquerdo. Construída naquilo que o Renato pede há muito tempo. Velocidade. Um ponta do XU. Um ponta do drible. Que cria o espaço. O Ferreira fez exatamente isso. Cruzou para o Gustavo Martins. Apenas empurrar para o fundo da rede. A vitória apareceu. A vitória veio. Talvez ela tenha vindo com uma carga de emoção. Que não precisava vir. Mas veio. O Grêmio poderia ter vencido por muito mais. O Grêmio poderia ter tido um controle maior do jogo. Mas não foi essa a história. O que interessa. São os três pontos na mala. E a perspectiva. De que o Grêmio é amplamente superior ao Bahia. Perspectiva não. A confirmação. Só que precisa confirmar isso na próxima terça-feira. Quando o jogo for da Copa do Brasil. Jogaço de bola. Resultado maravilhoso. O Grêmio cumpre a primeira missão em Salvador. Agora resta a segunda. Não esquece de deixar o like. Compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. Aqui da Arena. É a Arena Fonte Nova. Eu me despeço por enquanto. Mas volto no Diário do Grêmio KTO. Para a gente contar os bastidores do vestiário. E começar a projetar a decisão de terça. A gente se vê. Tchau, tchau.